Aviso, este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. Ela começou como modelo no Rio Grande do Sul e nunca imaginou fazer pornô. Eu topei, mas eu não sabia o que eu tinha topado. Ele quase virou jogador de futebol, teve grupo de pagode e foi locutor de açougue. Isso mesmo, locutor de açougue. Meu pai tinha açougue, aí eu que fazia a locução lá, apresentando as ofertas. A motivação dela foi a grana. Só que financeiramente aquilo me deixou pensativa e eu aceitei financeiramente. Já a dele foi a realização de um sonho de criança. E a putaria falou mais alto. O meu pai era foda. Ele ia na locadora, pegava de 20 filmes. E era na época VHS. E ele ia trabalhar, deixava as fitas lá. Aí eu me acabava lá. A gente já contou a história da Brasileirinhas, explorou a relação da mídia com a pornografia e até revelou a trajetória de celebridades que nem queriam falar sobre essa fase da carreira. Mas quem faz rodar as engrenagens do pornô, alimentando as fantasias dos brasileiros em sites, revistas e filmes, são na prática as centenas de atrizes e atores que trabalham na indústria. Uma indústria que não era feita só de ritas e frotas, mas por muita gente que já tinha a fama no meio antes das celebridades. Uma indústria feita por quem trabalha na área por anos, entrando e saindo de sete, equilibrando a vida afetiva e a profissional e dando a cara pra bater em uma sociedade onde o desejo e o desprezo andam lado a lado. Nesse episódio, você vai conhecer o pornô como ele é. E também como ele já foi. Eu sou a Mari De Klerk, eu sou o Thiago Dias e esse é o podcast Brasil para Maiores. Uma reportagem em áudio do Altab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Episódio 5 Operários do Sexo Foi com 16 anos que esse garoto chamado Antônio decidiu qual era o emprego dos sonhos dele. E tudo por causa das fitas de vídeo que o pai trazia da locadora do bairro pra casa. Mais especificamente, os filmes pornôs. Quando assistia a alguma produção, Antônio sentia que os caras não estavam dando tudo de si. E achava que podia se sair melhor. Ficava bravo de ver, às vezes, o cara não pegando a mina do jeito que tinha que pegar. Às vezes, dando uma broxadinha ali. Você já era crítico, né? Você já assistia e você falava... Pera, uma mina dessa e o cara dá uma entortadinha? Não, não. Não pode ser normal isso. Com uma mulher dessa, o cara dá uma entortadinha e tal. E aí, hoje eu entendo, né? Como que, às vezes, a gente não tá num dia muito bom e tal. Mas, assim, os caras eram muito bons na época, assim. Porque na época também não tinha remédio, né? Pois é. A gente pegou a fase do natural mesmo. Sem Viagra, sem nada. Enquanto a carreira dos sonhos não desenrolava, o Antônio dividiu os dias de adolescente na Zona Norte de São Paulo entre os treinos na base do Corinthians e o pagode. E como que a putaria bate na sua porta aí? Então, aí, músico, dá sorte com mulher, né? Então, a gente tocava razoavelmente bem. Então, todos os shows que a gente ia fazer, sempre tinha umas meninas no nosso camarim, querendo conhecer a gente. Então, aí, eu já comecei a ter contato, muito contato com mulher. Muitas namoradinhas e tudo, assim. Aí, eu assistia muito pornô. E aí, eu fiz 18 anos. Aí, eu falei pro meu pai, Pai, agora eu sei o que eu quero ser mesmo. Vou largar tudo. Largar, não. Porque eu ainda continuei ainda tocando e gravando ainda, sendo ator. Só depois que aí, eu parei de tocar e fiquei só nos filmes mesmo. Mas aí, eu cheguei no meu pai e falei que queria ser ator. Aí, meu pai, você que sabe. Você quer? Eu não ligo, não. Minha mãe não gostou, né? Minha mãe, não. Pelo amor de Deus, eu quero que você vá estudar, faça uma faculdade, filme pornô. Não, não. Assim como o pai de um filho que quer ser jogador de futebol, o pai do Antônio acreditou tanto no sonho dele que ficava sempre de olho em como impulsionar essa carreira. Nesse caso, foi pedindo o contato das produtoras pro dono da locadora, onde ele alugava os filmes adultos. Quase os dois filhos de Francisco ali. O pai que batalhou. Pai, arruma aí pro meu filho, dá uma oportunidade pra ele. O moleque é bom e tal. O que ele fazia? Ele pegava o telefone que tava atrás dos filmes? Tipo, tinha uma produtora que eu queria entrar. Um exemplo, a Bútima. Pô, a Bútima... Eu comecei na Brasileirinha. Era a única produtora, na época, que dava oportunidade pra gente nova. A Bútima não pegava novato, porque eles já estavam num patamar muito acima, assim, né? Não queriam arriscar com novato. E aí, porra, meu pai, como ele conversava melhor que eu, ele que ligava. Oi, tudo bem? Pô, será que você não conseguiria arrumar um espaço aí pro meu filho? Ele tá gravando, ele é bom e tal. Aí ficava tentando convencer os caras. Às vezes dava certo. Acabou dando certo algumas vezes até. Foi assim que o Antônio gravou o primeiro filme pra Brasileirinhas em 99. E de lá pra cá, o cara não parou mais. Ele tá na ativa até hoje. Os palcos perderam um pagodeiro. Os gramados, um boleiro. E o pornô ganhou um ator chamado Tony Tigrão. Outra mudança de rota aconteceu três anos depois, em um shopping de canoas na região metropolitana de Porto Alegre. Foi lá que um cara simpático abordou uma modelo de 22 anos com uma proposta imperdível, mas polêmica. Ele falou, ah, a gente faz isso, eu tenho uma proposta, é assim. Ele já mandou logo na lata. E eu me interessei. Eu não fazia absolutamente nada, nada, nada relacionado àquilo. Nada. Tanto que eu não tinha a mínima noção que eu saí numa revista e que, tipo, não tinha a mínima noção. Só que financeiramente aquilo me deixou pensativa. E eu aceitei financeiramente. O cara era um ator da produtora Butchman, que também trabalhava como olheiro viajando pelo Brasil procurando garotas e garotos bonitos para atuarem nos filmes. Essa função de olheiro era bem comum nos anos 2000, mas hoje praticamente deixou de existir por causa das redes sociais. A proposta era muito boa para ser recusada. E a jovem partiu para São Paulo, onde gravaria uma cena para a Butchman. Mal sabia ela que, dali a alguns anos, ela seria uma das atrizes mais conhecidas do porno nacional, atendendo pelo nome artístico de Fabiane Thompson. Mas outra coisa que a Fabi não sabia era o tamanho da bucha que ela iria encarar. É, eu topei, mas eu não sabia o que eu tinha topado. Mas assim, eles explicaram o que era… É, só que na prática são outras coisas, né. Tipo, é bem diferente. Você ouvir, e aí você pensa no dinheiro, mas tudo o que você tem que fazer, você tem que se expor. Você tem que se sacrificar. Ah, então, tipo, quando eu realmente precisei fazer, foi difícil, achei difícil. Fiquei, nossa, fiquei muito chocada. Fiquei arrasada, né. As histórias da Fabi e do Tony ilustram o início da carreira de 99% dos atores e atrizes pornôs. Eles seguindo um sonho. Elas entrando pela grana. Mas o que ninguém sabe é que, na real, é muito difícil ser ator pornô. Não é só chegar e comer todo mundo, botar a roupa e ir pra casa. Tem que saber a posição certa pro diretor filmar uma cena de penetração e tem que saber conduzir a transa sem se destacar mais do que a atriz. Além de tudo isso, conseguir manter uma ereção por horas e, claro, ter presença de cena. Ou seja, um pau grande. A gente foi até confirmar com o ex-diretor da Brasileirinhas, o M. Max, que apareceu no segundo episódio, você precisa mesmo ter pau grande pra atuar. Ele disse que não era uma exigência só dele, mas também de quem tava assistindo. Eu ouvia muita reclamação quando eu tava um ator que não tinha um pênis de tamanho bom. Tipo, 20, 22. Tanto que quando eu comecei a selecionar os rapazes, eu só procurava realmente de 20 pra cima. Nossa, eu achava que podia ser a partir de uns 18. Mas já é pequeno pro pornô. É. Olha, acho que a única pessoa que tinha 18 centímetros pra trabalhar comigo foi o Pikachu. Big Mac e o Kid Bengala são 30 centímetros de piroca. 30. Medido na régua. Mesmo com uma exigência física mais rígida, os atores do pornô hétero tendem a ganhar menos do que as atrizes. E é por um motivo bem simples. O nível de exposição. Pensa bem. Muitas atrizes pornô fazem em um mês mais filmes do que uma atriz de Hollywood faz em um ano. Elas estão sempre na capa, no trailer, em 100% das cenas. Sem as mulheres, não teria filme, não teria indústria, não teria nada. Então faz sentido. Essa outra exposição foi exatamente o que aconteceu com a Mônica Matos. A Mônica foi a única atriz brasileira a conquistar um AVN, o Oscar do pornô, pela atuação no filme Devassa. E por causa disso, ela virou uma sensação nacional. Mônica Matos, venha pra cá. Você tá tão cheirosa. Obrigada. Você também. Obrigado. Aqui tá o filme. Tem mais de um filme aqui. Eu tô falando. A Mônica tá afastada da indústria faz uns bons anos e também não quis muito trocar ideia com a gente sobre o assunto. Isso mostra como a relação de gênero na pornografia é complexa. Porque, pensa só, é uma indústria comandada por uma grande maioria de homens, mas é também uma das poucas em que as mulheres ganham mais. E a gente não tá falando que a indústria pornô é um bastião do feminismo. Pera lá. Tem uma pegadinha aí que o Tony Tigrão ajudou a gente a entender. Uma coisa que a gente, enfim, a gente percebeu, assim, conversando com, enfim, todo mundo e tal, é que ator pornô ganha bem menos que a mulher. Isso faz sentido? É. O ator, ele ganha menos, mas, porém, é mais chamado. Tá. Porque a carreira de mulher é um pouco mais curta. Pode ver. A única atriz aí, acho que durou mais tempo no pornô até hoje, acho que ninguém ganhou da Mônica Matos, eu acho. Acho que foi a atriz que mais tem cena gravada. Porque, geralmente, é o telespectador que assiste, por mais que ele gosta da menina, mas ele quer ver sempre menina nova. Caralho, eu queria ver outras. Então não é só sobre idade, é sobre quantidade mesmo. Quantidade. O punheteiro, ele quer ver ali na... Toda semana uma menina diferente. Toda semana uma menina diferente. Ator já é diferente. Tipo, ele nem tá olhando muito pra você, talvez. Ator, eles querem o mesmo porque ele é bom. O Tony é bom, eu gosto das cenas dele. Pô, aí eu... Ah, essa cena vai ser com o Tony? Legal. Puta, já vi que vai ser boa a cena. Aí não tem problema de repetir os atores. Que nem eu tô há 24 anos já e tô gravando bastante até hoje. Então, assim, agora se fosse uma mulher, eu acho que não duraria o tempo que eu estou. Segundo o Tony, o cachê para os homens nunca aumentou. Tudo sobe. Gasolina sobe, gás sobe, arroz, feijão. E o cachê nunca sobe. Então, o cachê não mudou muita coisa não, viu? Desde essa época aí, tá nessa faixa aí de 300 a 500 reais. Depende. Aí, superprodução, eles pagam mil reais o cachê. A diferença das últimas décadas pra cá é que o número de gravações de cenas caiu drasticamente. Nessa época, eu gravava praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias, de segunda a domingo. Às vezes, eu ficava dois dias sem gravar, no máximo. Mas hoje em dia, grande parte dos atores e atrizes não dependem mais das produtoras. Agora, eles produzem e vendem o próprio conteúdo em plataformas como OnlyFans e Xvideos. O Tony Tigrão, por exemplo, montou um canal no Xvideos pra monetizar as cenas que ele mesmo produz. Os trabalhos com as produtoras são muito mais esporádicos desde o final dos anos 2000. O dinheiro e a longevidade são dois marcadores que diferenciam bem a realidade entre homens e mulheres no pornô. Assim como as motivações que levam cada um a trabalhar com isso, como no caso da Fabi e do Tony. Com o Tony, a entrada no pornô não só foi a realização de um sonho, mas também contou com o apoio do pai. Agora, imagina se fosse o contrário. Uma adolescente conta pro pai o sonho de ser atriz pornô. E o pai não só apoia, como sai ligando pras produtoras e dizendo olha só, minha filha quer ser atriz ela é muito boa, dá uma chance pra ela. Cara, qual a chance disso acontecer? Prova disso é a história do Pete Garcia, galã do pornô dos anos 2000 que também contou com o apoio familiar. Aí eu vim do interior de Paquembu que eu passei parte da minha adolescência em Paquembu e vim pra Jundiaí. Quando eu cheguei em Jundiaí eu conheci o meu tio que é campeão mundial de kickboxer e tal. Ele namorava umas meninas que saiam nas sexes e tal que faziam um monte de coisas assim, sabe? De stripper e tal. Eu não entendia nada que sou moleque e tal. Aí ele pegava e me levava nos puteiros. Aí nesse trâmite de tudo ele me levava e me chamava meu filho meu sobrinho ali e tal como é que tem uma pausão e tal não sei o que como é que esse ator pornô e tal não sei o que resumindo uma história pra vocês. Cara, com certeza ele tem o maior ego entre os atores pornôs com quem a gente conversou. Não, tipo assim eu acho que foi uma coisa de Deus meu pau é bonito eu tenho um pau bonito Quantos centímetros? 21. Parabéns. pros caras é um sonho pras mulheres é uma chance de mudar de vida foi exatamente o que rolou com a Marcia Imperator com quem a gente falou no episódio anterior Ninguém sabe o porquê que eu fiz os filmes quer dizer todo mundo sabe quem pesquisa a minha história sabe o porquê que eu fiz Por que que você fez? Porque eu já vim lá né da pobreza extrema que a gente vivia saí da roça fui faxineira fui babá fui garçonete de bingo eu tinha três filhas pra criar eu trabalhava no teste de fidelidade eu passava fome caixão de televisão vocês sabem como é eu não era contratada da Rede TV eu era contratada por trabalho do teste de fidelidade pra Fabi Thompson o problema mesmo veio depois de fazer pornô bateu aquele sentimento de culpa quando eu realmente precisei fazer foi difícil achei difícil fiquei nossa fiquei muito chocada fiquei arrasada né aí depois a minha cabeça foi moldando é porque você já tem na sua cabeça que aquilo ali é uma coisa horrível nossa que se eu tivesse um outro pensamento como eu tenho hoje talvez eu teria relaxado entendeu mas naquele momento o pensamento da sociedade total então se eu não tivesse isso talvez hoje eu teria fuck you sim sim mas aquilo ali que vai te martirizando às vezes não é você mesmo é tipo uma culpa católica que fica ali isso tipo ai nossa tô maculada né pra você ter uma ideia a estreia da Fabi no pornô saiu na capa da revista Butchman uma publicação muito popular na época e foi parar nas bancas de jornal do país todo o pessoal da cidade dela ficou revoltado eu não tinha noção de que tipo isso era uma coisa que atingia na verdade sabe o que eu não tinha noção que tanta gente gostava de putaria assim entendeu falou quem gosta vai ver não deu tempo é falei não imagina só quem vai for procurar só que todo mundo gosta né como foi essa descoberta que você falou caramba tá todo mundo sabendo pessoal em canoas tá sabendo como é que foi isso alguém te ligou tipo Fabi meu Deus eu sei que não é seu nome mas enfim não todo mundo e meus vizinhos tipo eles ficavam doidos eles queriam fazer cartaz nossa eles queriam me zoar não eles eram me zoando tipo é as pessoas aí todo mundo falava todo mundo parente nossa as pessoas queriam acabar com a minha raça isso literalmente ou teve um certo carinho assim da galera não de conhecidos parentes as pessoas ficavam assim elas estavam lá vendo mas elas ficavam horrorizadas né meu Deus como que você tá fazendo isso aqui que eu tô vendo mas foi ver mas foi ver lógico foi ver e depois criticar depois você foi fazer também o pornô sempre foi visto como um submundo sujo cheio de drogas e criminosos e mesmo com milhares de brasileiros alugando comprando filmes a rodo o público não tinha ideia de quem eram as pessoas que atuavam nos filmes por isso que quando as celebridades entraram no pornô quem já trabalhava com isso viu com bons olhos essa fase era como se o mercado fosse pela primeira vez valorizado a Fabi por exemplo tava no auge da carreira dela e não achou ruim ter que contracionar com famosos bem menos experientes do que ela e não era só pela visibilidade o cachê dela aumentou junto eu acho que foi bom o que eu vejo foi pelo lado positivo porque outras pessoas puderam se valorizar também eu por exemplo já que eles davam valor né pra essas pessoas que teoricamente eles falavam que não eram atores não eram embora o frota seja um ator mas né de repente podia rolar aquela coisa ah tá tirando o trabalho de alguém tá pagando mas pra gente eu acho que valorizou valorizou porque teve muito mais visualização aí foi pra programa de TV o frota mesmo ia em muitos lugares então querendo ou não ele levava o nome do trabalho ele levava o nome da Brasileirinhas e a gente tava ali então isso não tem como ser uma coisa ruim né e aí você pode se valorizar muito mais eu a partir desse momento eu senti que poderia ter um pouco mais de valor fazer pornografia não é exatamente um trabalho registrado CLT então não existe piso salarial no pornô por isso o valor do cachê dependia basicamente da negociação individual foi meio difícil conseguir um valor exato que pagavam pras mulheres na época ninguém fala até hoje talvez até pra não causar um climão mas a gente sabe que pelo menos até ano passado participar da casa das Brasileirinhas variava entre 3 mil a 5 mil reais isso por um pacote de 5 dias sendo filmada 24 horas por dia a Belinha Baracho a atriz que tava no dia que a gente visitou o reality das Brasileirinhas trabalha mais de 21 anos na indústria e ela diz que quando entrou em 2005 recebia um cachê bem mais alto e tinha muita cena pra gravar o cachê era muito bom fazia 5, 6 cenas em um dia só já fui pra fora do Brasil gravei fora também e quando a gente tem um nome no mercado a gente tem mais valor em casas de shows né fazer strip o cachê hoje em dia diminuiu bastante né o pornô de antigamente era mais valorizado era mais assim tinha mais ganhava mais tinha mais cenas hoje tá meio parado um pouco uma coisa importante sobre fazer pornô aqui no Brasil especificamente é que ele sempre serviu como uma vitrine pra que as atrizes pudessem inflacionar o valor do passe delas em outros trabalhos o mais comum são as apresentações em casas de show de striptease que nem a Belinha comentou para os atores e atrizes que fazem programa a pornografia também serve para aumentar o valor cobrado dos clientes acho que vale dizer aqui que é muito difícil encontrar uma atriz novata que acha que vai ficar rica fazendo pornô no Brasil especialmente o mais tradicional aquele dentro das produtoras isso deixou de ser um plano de carreira agora é mais marketing mesmo mas assim sendo celebridade ou não todos os atores e atrizes com quem a gente conversou falam de umas regras básicas de trabalho respeitar o horário não usar drogas indo contra o que muita gente fantasia todos relatam a mesma coisa o set no fim tem um clima familiar de firma mesmo porque são pessoas comuns são pessoas normais você tinha essa troca com as pessoas com certeza tinha muito tinha muitos amigos tinha muitas pessoas que eu gostava muitas 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 assim poxa vamos pra Guarujá ah vou no carro do fulano que daí a gente vai passar na padaria e tomar um cafezinho tipo e é essa coisa de família mesmo era legal esse clima continuava nas festas e eventos que os produtores agitavam pra comemorar cada filme lançado mas neles o objetivo era outro chamar o público pra interagir com as estrelas os eventos de locadora eram os que mais atraíam os fãs a Bruna Ferraz outra atriz com quem a gente bateu um papo lembra dessa época com saudade fui em várias locadoras pra dar autógrafos foi muito legal e os caras iam na locadora se escondia lá pra tirar foto e a mulher também tava no carro era uma curriola também era uma coisa assim muito glamourosa foi muito glamour de a pessoa imagina as pessoas vendo naquela VHS a atriz e a atriz poder ir lá naquela locadora do bairro e ver a pessoa nossa era tanta fila era tanta foto era tanta coisa uma das coisas mais importantes nas gravações era garantir que todo o elenco estivesse com os exames em dia isso era primordial em todo o trabalho sem exame pra detectar ISTs e HIV ninguém gravava o exame era bem rotineiro mesmo pra tudo que você fosse era gringo tinha laboratórios específicos já que a gente ia que você já podia ir tinha produtores que pegava a turma toda já ia fazer você esperava todo mundo junto recebia seus exames tudo junto e tinha uma coisa que era as pessoas pareciam que elas eram mais profissionais tipo os atores eles levavam bem a sério é um teste muito amplo isso de muitas coisas exatamente de várias doenças de tudo que for possível detectar ali pra você é uma prática comum no mercado até hoje as produtoras pagam todos os exames dos atores e todo mundo confere o resultado antes de gravar inclusive eu vi isso acontecendo na casa das brasileirinhas todo mundo ficou em volta de uma mesa conferindo o resultado dos testes antes de assinar o contrato mas não é infalível em 2004 caiu uma bomba no pornô quando a atriz brasileira Bianca de Biagi foi acusada de contaminar um ator norte-americano causando todo um efeito dominó que levou a outras seis pessoas contra a NHLV a Bianca sumiu de cena logo depois que as denúncias estouraram mas segundo uma reportagem da revista Época a transmissão rolou por causa de uma exigência da indústria americana de gravar as cenas sem camisinha numa dessas algum ator deve ter furado a entrega de exames e deu merda usar ou não camisinha nos filmes pornôs é uma questão complicada nos Estados Unidos chegaram a banir a gravação de filmes sem preservativo em Los Angeles mesmo sob protesto dos trabalhadores da indústria no Brasil as autoridades não tem nem preocupação em saber se estão usando camisinha ou não num filme pornô mas é um item mais comum de aparecer a própria Brasileirinhas por exemplo exige o uso em todas as produções desde 2014 eles ainda pedem os exames mas para evitar estresse todo mundo tem que usar camisinha em fevereiro de 2022 a indústria brasileira teve que parar mais uma vez segundo reportagem do Ricardo Feltrin para a Folha três atrizes descobriram que estavam com HIV quando a notícia saiu todo mundo teve que parar e revisar os cuidados e exames antes da gravação o caso nunca foi esclarecido mas em off nós ouvimos de gente da área que é muito mais provável que as atrizes tenham contraído HIV fora da pornografia ou trabalhando em paralelo para pessoas que tem canais no X Vídeos fora os exames tem outra coisa super importante que precisa estar em dia para todo mundo a higiene e claro as exigências são muito maiores para as mulheres tem que se depilar inteira fazer a unha a ducha vaginal e anal a famosa chuca já o homem você sabe como é né só precisa parecer que está limpo né o cara só precisa de um pau literalmente e que seja grande tipo é isso que os caras exigem tipo ah ninguém falava ô você toma um banhinho faz isso aqui a mulher tinha que ter mil coisas tinha que fazer bronze tinha que fazer unha tinha que fazer não sei o que tem que estar magra é você tem que fazer a minha coisa são cuidados que servem para deixar a vida de todos mais fácil durante as filmagens mas claro acidentes acontecem as vezes o cara ejacula e voa esperma na câmera ou no diretor ou alguém escorrega e cai durante uma posição mais complicada enfim pode acontecer de tudo a Marcia Imperato contou pra gente uma história eletrizante aconteceu durante uma cena com o Matheus Carriere com o Matheus primeiro que ele gostava que eu ficasse lá no furico dele segundo que a gente gravou num lugar que tinha uma escada de metal uma escada de ferro e caía água nessa escada tinha uma água caindo e tal e aí eu tinha feito clareamento no dente e o Matheus encostou nessa escada e eu fui fazer oral nele e eu senti um negócio no meu dente eu pensei é do clareamento senti um choquinho no dente eu falei é do clareamento mas beleza que horror que coisa ruim e eu ia chupar ele e o meu dente dava choque eu falei mas que merda mas beleza aí pegamos e tava ali no ralo e rola e tal e aí eu fiquei de quatro e o Matheus tava transando comigo de quatro e ele colocou o dedo no meu cu ele colocou o dedo no meu cu e ele levou choque meu Deus aí ele falou assim teu cu tá elétrico aí eu falei como assim eu falei eu tô sentindo choque desde a hora que a gente chegou aqui tô sentindo choque no meu dente já sentindo alguma coisa a gente foi ver que a escada tava passando uma corrente elétrica a gente podia ter morrido meu Deus a gente podia ter morrido e aí eu lembro que eu coloquei um sapato eu peguei tipo o sapato daí coloquei na escada então eu segurava no sapato pra ficar de quatro pra ele transar comigo de quatro e você não encostar né e eu não encostar e nisso ele deu uma metida e o sapato foi e eu encostei uai deu um grito e tipo a cena acabou virando risada né aí a gente teve que mudar o set o set porque ali tava perigoso na verdade quando eles perceberam que a gente tava levando choque mas até então já tem se tu pesquisar na internet agora vai ter o cu elétrico da Márcia entendeu tipo o cu tava dando choque vai fazer o que né a rola dele tava dando choque também olha não tem um dia depois que eu vi esse depoimento da Márcia que eu não pense na história do cu elétrico já essa história que o Tony Tigrão contou pra gente eu tenho certeza que representa o pesadelo de 10 entre cada 10 homens sexualmente ativos e acho que mostra também que transar pode ser um esporte radical então isso que eu ia perguntar se existem acidentes tipo que podem acontecer com o seu pau gravando assim se esfola se já que se quebra quebrou a menina sentando em cima numa mal força papapapapá e eu escapou e pegou na bunda da menina assim entortou não chegou a quebrar mas enjurou começou a sangrar enjurrar a sangue eu falei puta fudeu quebrei meu pau no meio da gravação ficou mole na hora imagino mole na hora e sangue e a dor o negócio parece que devia estar decepado detalhe tive que terminar a cena depois depois dessa vamos até fazer um intervalo pra eu dar uma respirada aqui porque essa doeu em mim a gente já volta no cantinho do Parque Fantástico quando eles ficavam refugiados cantavam o Cléo morreu a mancha se fudeu em 1988 um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil a rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories nessa terceira temporada a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizadas uma jornada cheia de festas brigas reviravoltas e despedidas precoces toda a violência que você vê é em ônibus é em estádio em qualquer lugar não é ponto de uma que não tem torcida famizada hoje você pode ouvir Wall Sport Stories sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido e falando em dor é muito comum que as atrizes tomem analgésicos durante as cenas a combinação de sexo anal e atores com mais de 20 centímetros de instrumento pode ser bem complicada se elas tomam um paracetamol um Dorflex uma aspirina para aguentar todo esse tranco o coquetel deles sempre inclui um Viagra não a combi azul das brasileirinhas o comprimidinho azul que facilita a ereção mesmo o Pete Garcia claro não entrava em cena sem é assim ó o meu dia chegava assim ó o pessoal já me dava para gravar a gente vai gravar segunda-feira beleza? fechou eu já chegava beleza eu pegava a minha roupinha que eu tinha ali e tal e não sabia nem que eu assistia para gravar nada chegava eles montavam o cenário e tal eu já me parava você vai gravar com o Flamengo e tal montava o roteiro eu tomava o meu Viagra ali e tal nos reais alguma coisa já ficava ali já pensando no que ia fazer já me dava o roteiro a gente gravava não tinha o que fazer é a vida na frente das câmeras não é fácil exames constantes preparação cus que dão choque paus entortados remédios isso sem falar em todo o preconceito que eles sofrem mas tem um outro obstáculo para quem quer ganhar a vida transando que poucas vezes é lembrado o que acontece quando alguém se apaixona a Fabi construiu uma família já o Tony Tigrão em 23 anos de carreira parou algumas vezes de trabalhar porque a vida dupla estava atrapalhando o relacionamento é difícil a pessoa entender porque por ela ela vai estar conhecendo o seu você inferior mesmo lá dentro na intimidade a intimidade até porque a gente tem que frisar sempre que nós só porque fazemos filmes e tal somos ser humano como todos se apaixonamos normal é uma vida só é uma profissão amo tanto essa menina que vou parar já aconteceu porque eu falei meu assim não dá pra gente viver assim porque se você não confia em mim tô falando que eu tô indo gravar não tô te traindo não é uma traição é um trabalho e você não quer confiar então se todas as vezes que eu for chegar de gravação você ficar assim então é melhor a gente separar porque eu quero uma mulher que entenda o que eu faço que goste de mim do jeito que eu sou você já me conheceu assim entendeu agora se você não me conhecesse assim tudo bem mas você me conheceu assim a primeira mulher sim ela ficou ferrada comigo porque ela não me conheceu assim ela era música e tal jogava bola depois que eu fui fazer filme até escondi dela e foi um amigo meu que falou pra ela porque eu mentia pra ela que eu ia fazer bico de segurança nossa aí foi uma confusão essa sim ficou mordida comigo ficou doido e um amigo meu que me fudeu porra mas eu digo ao contrário assim de uma mulher te botar assim na parede e você falar aí eu vou ter que deixar de fazer filme aconteceu já também com esse meu segundo casamento de tanto ela ah não não tô aguentando mais eu gostava muito dela tá bom amor então vamos fazer assim deixa aparecer um trabalho que eu vou ganhar mais ou menos é o mesmo que eu ganho claro que vai ser um pouco menos até eu paro beleza eu vou parar pior merda que eu fiz vamos dizer parou parei fiquei dois anos sem gravar caramba aí fui trabalhar fui trabalhar de motorista de caminhão acho que ficou clara a nossa intenção nesse episódio de mostrar que trabalhar na indústria pornô não é uma putaria generalizada mas também não é um mar de flores não dá pra negar a mulher que trabalha nesse mercado é quase sempre o elo mais fraco dessa relação de trabalho quando eu comecei a escrever sobre pornografia 10 anos atrás eu fui com a cabeça muito focada em ouvir depoimentos de estupro e abusos no set de gravações mas eu sempre voltava pra casa com respostas muito mais complexas vindas das atrizes o lance é que elas me descreviam uma rotina tediosa e normal de trabalho com dias bons e ruins os abusos rolavam mais em zonas cinzentas às vezes estava tudo rolando normal no set mas vinha um diretor ou produtor exigindo coisas que não estavam no contrato ou que simplesmente a garota não queria fazer e tem o problema do vício um jargão comum no pornô vício é como é chamada toda transa que rola fora das câmeras entre as gravações grande parte dos diretores proibiam isso não só porque atrapalhava a hora H ou seja na hora do set mas também porque era aí que podia rolar algo sem consentimento eles chegavam antes da cena faziam uma reunião ó não quero ninguém trepando fora de cena se eu pegar vício que a gente fala chamar isso de vício algum vício é vício ó não quero ninguém com vício aí e quanto mais novata ou novato você era na indústria mais fácil de passar por uma situação abusiva uma história clássica que a Fabi contou pra gente é quando convenci uma garota a fazer pornô com a desculpa de que o filme só seria vendido em outros países mas na hora que o filme saía era outra história eu tive muita sorte que eu conheci pessoas muito legais muito muito pessoas mais velhas sabe eu sempre fui muito quietinha muito na minha então eu gostava de estar no meio de família então onde eu via as pessoas mais assim mais família eu me aconchegava ali aí eu conheci pessoas muito legais muito 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 e não cheguei nesse nessa parte assim então muita coisa essas pessoas já foram te falando um pouco assim ó cuidado já me botava em trabalho certo tipo não isso aqui é assim tipo nunca precisei dar o meu cachê pra alguém bem pelo contrário mas rolava demais tipo tinha meninas achando que elas iam gravar pra um país específico tipo não gente é o mundo inteiro que vai te ver não é e aí eles contavam essa história entendeu tipo ah não isso não vai passar aqui tem também as concessões que uma atriz novata faz e outra já estabelecida não às vezes pra não ficar com fama de difícil muita atriz em começo de carreira acaba topando fazer coisas que não gosta e essa conta vai chegar lá na frente olha eu não sei se isso existe pra todo mundo se as pessoas exigem eu durante um tempo talvez também eu não exigia eu fazia o que depois de um tempo eu não queria fazer tal coisa eu não fazia se você exigisse muito você era a estrela você queria você tava dando show mas eu depois de um tempo eu tinha todas as minhas exigências pessoas que eu não gravava coisas que eu não fazia mas no começo provavelmente eu aceitei coisas que depois eu não aceitaria vamos deixar claro aqui a indústria pornô é uma indústria cheia de problemas e está longe de ser um paraíso a gente tá falando de um mercado informal não existe nenhum tipo de associação ou sindicato pra representar os interesses desses profissionais e não ter o reconhecimento de que o trabalho de uma atriz ou ator pornô é um trabalho torna muito difícil pra que todo mundo consiga denunciar abusos ou é na base do boca a boca ou elas ficavam quietas pra não queimar um filme no mercado que sempre foi super pequeno e onde todo mundo se conhece mesmo que muitos achem que fazer pornô não é um trabalho não dá pra negar que uma atriz ou ator que vai fazer um filme estabelece uma relação profissional entre ele e o contratante o valor é negociado um contrato é assinado e o trabalho é entregue é por isso que o Clayton dono da Brasileirinhas diz que já se antecipa e tenta desmotivar a garota que tá querendo entrar pro mundo do pornô não ele não é um cara bonzinho é só alguém que quer evitar dor de cabeça depois é um trabalho é um trabalho de desconvencimento eu converso com todas as meninas eu não deixo pra ninguém conversar quem conversa sou eu tenho tudo explicado pelo whatsapp printado eu anexo no contrato da menina de que ela tava ciente do que ia acontecer explico seus pais vão ver todo mundo vai saber se vai ficar famosa vem dinheiro vem dinheiro mas saiba que seu onlyfans vai bombar os seus programas vão bombar seus shows em boate vão bombar mas o seu vizinho da padaria vai ficar olhando estranho pra você e falando te reconhecendo você tem que ter ciência disso qual é a porcentagem que desiste nesse primeiro papo ah muitas nossa a maioria cara em média eu recebo de dois a três e-mails por dia e a gente grava cinco meninos por mês entendeu então a grande maioria a menina acha que não vai receber minha filha eu vou botar uma máscara sua mãe não te reconheceria se eu tivesse de máscara seu pai é sério mesmo você acha que não vou te reconhecer e os caras faz sentido também desistem facilmente assim não o homem ele vem e não consegue né é o contrário o homem ele vem e não dá certo isso aconteceu também na fase do pornô de celebridades a gente ficou sabendo que uma cantora de funk e um ex-jogador de futebol pentacampeão aliás chegaram a topar estrelar os filmes da Brasileirinhas mas deram pra trás de última hora de chegar combinar vir pra assinar o contrato chegou na hora e falou ah meu puta desisto desculpa vi várias pessoas casos interessantes que não poderiam falar obviamente porque não assinaram o contrato não vou prejudicar a vida de ninguém essas pessoas devem estar casadas hoje nunca mencionaram isso mas teve um monte de gente mas eram pessoas que estavam na mídia na mídia midiático todo mundo teve ex-big brother teve tudo esse fantasma do todo mundo vai saber o que você fez assombra homens e mulheres de forma diferente enquanto muitas atrizes famosas são reconhecidas e abordadas o tempo todo na rua os caras não recebem a mesma atenção o Tony por exemplo não é um cara que passa despercebido na multidão ele tem 44 anos é um cara alto corpo lento sorridente e né ele tá há mais de duas décadas fazendo pornô mas ele não é reconhecido e tietado como as atrizes é exceto pelos gays o próprio Tony falou pra gente que é o público gay que não deixa essa memória morrer e eles adoram obrigada gays porra demais é o que alimenta o nosso público é 100% praticamente gay você percebia isso porque você ia pra coisa de autógrafo em locadora e era muito cara gay exatamente eu percebi porque assim quando eu saia assim em algum lugar sempre eu era reconhecido mais por gay do que por homem aí eu falava meu como que era pros héteros reconhecer mais né claro não os gays e aí eu percebi assim a Fabi também chama atenção ela é uma mulher bonita morena de cabelos longos traços finos super fitness mas ela faz o inverso do Tony hoje aos 39 anos Fabi prefere se misturar na multidão ser discreta mesmo desde que parou de fazer pornô em 2018 ela diz que evita contato desnecessário com homens que ela não conhece você sentia uma diferença tipo de você andar na rua porque eu vejo que você é uma pessoa muito reservada né imagino quando você falou que você não gosta de andar de Uber seria porque você tem um pouquinho de receio do cara tipo saber quem você é e ficar te enchendo o saco eu já tenho receio de estar perto de homens aí você entra no Uber você tem que socializar né quando você é mulher você tá sozinha o homem sempre vai falar uma gracinha alguma coisa tipo eu evito sabe eu só falo com homens que eu vejo que realmente são tipo não vai te encher o saco não eu andava muito com um Uber que eu já sempre andava tem esse cara que eu sei que é legal que se eu ficar quieta ele não vai falar comigo se eu falar alguma coisa aí eu andava com esse Uber mas prefiro evitar sim em uma hora quarenta minutos você vai ter que falar alguma coisa com essa pessoa né então tipo com a minha garantia que vai ser um papo legal que eu não quero falar e eu vou poder ficar quieta até hoje a impressão que todo mundo tem é que o pornô é visto como o pior dos pecados o mais imperdoável de todos e claro o mais visível e não interessa se você fez uma vez ou mil vezes o preconceito vai te acompanhar pro resto da vida eu não faço mais nada mas não interessa o que eu faça além disso as pessoas só querem isso aqui só isso só isso não interessa se eu virar presidente da república vai ser a ex-atriz pornô que virou presidente da república tipo não sai as pessoas não querem o seu lado bom entendeu elas querem sempre buscar uma coisa ruim sua sim a Fabi tenta cair no esquecimento e deixar as memórias do pornô pra trás mas tem quem não se desapegue das lembranças porque elas são tudo o que restou de um passado glorioso é o caso de um homem que construiu um império milionário que foi reduzido a dívidas divórcio e memórias esquecidas em uma sala empoeirada no próximo episódio vamos contar da maior derrocada que o pornô brasileiro já viu a ascensão e queda do império das bundas o podcast Brasil para maiores tem apresentação roteiro e pesquisa de Marie DeClerc e Thiago Dias o roteiro também foi feito por Fernando Céspedes que adaptou o projeto para podcast o desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro a produção é da Marie DeClerc da Natália Mota e do Thiago Dias o design é do Marcos Antônio Alves de Lima Jr motion design de Leonardo Henrique Rodrigues a direção de arte é da Gisele Pungan e do Renê Cardilho a coordenação é da Juliana Capanês e da Olívia Fraga o podcast é um produto de UOL Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues o projeto também conta com Alexandre Gimenez e Antoine Morel gerentes de conteúdo e Murilo Garavello diretor de conteúdo do UOL agradecimentos a Fabiane Thompson ao Tony Tigrão a Marcia Imperator a Bruna Ferraz e ao Maurício Machado este episódio usou áudios da TV Globo e trilhas do Epidemic Sound UOL a Bruna Ferraz